Se escolher, ter parado logo ali Se deixar outra pessoa chegar O tanto que eu te amei Florezei pra você E você não prestava Depois de uma semana você jogava E eu achava, eu chorava Porque até minhas flores ele rejeitava Se escolher, ter parado logo ali Se deixar outra pessoa chegar O tanto que eu te amei Florezei pra você E você não prestava Depois de uma semana você jogava E eu achava, eu chorava Porque até minhas flores ele rejeitava Se escolher, ter parado logo ali Se deixar outra pessoa chegar O tanto que eu te amei Florezei pra você E você não prestava Depois de uma semana você jogava E eu achava, eu chorava Porque até minhas flores ele rejeitava Se escolher, ter parado logo ali Se deixar outra pessoa chegar O tanto que eu te amei Florezei pra você E você não prestava Depois de uma semana você jogava E eu achava, eu chorava Porque até minhas flores ele rejeitava E eu achava, eu achava Obrigado.